Bom, nesse vídeo aqui a gente vai ver outro algoritmo para o problema de ordenação, certo? A gente já viu o insertion sort antes, a gente sabe e analisou, né? Ele resolve esse problema em tempo O de n². E a última pergunta que ficou naquele outro vídeo foi, será que dá para fazer melhor, né? Então, aqui a gente vai responder essa pergunta de forma afirmativa. Sim, dá para fazer melhor, tá? A ideia desse vídeo é que a gente vai meio que usar tudo que a gente viu em cima agora de um algoritmo recursivo. Então, se eu quero fazer um algoritmo recursivo para o meu problema, meu problema no caso que é o problema de ordenação de um vetor, né? Eu preciso pensar em como utilizar um vetor menor já ordenado. Porque afinal de contas, a gente, a recursão vai dar para a gente uma solução para o mesmo problema, só que para uma instância menor. E aqui eu faço a seguinte pergunta, né? Se eu souber que partes do vetor já estão ordenadas, será que fica mais fácil ordenar o vetor todo, né? Então, eu chamei a recursão para resolver um pedaço do meu vetor e ordenar aquele pedaço. E agora eu preciso, na verdade, eu quero ordenar o vetor inteiro, né? Então, com aquele resultado da chamada recursiva, com parte de um vetor já ordenado, será que eu consigo ordenar o vetor inteiro? Em particular, nessa estratégia aqui, eu tenho a primeira metade do vetor já ordenada e a segunda parte do vetor já ordenada. Será que com essas duas partes ordenadas eu consigo ordenar o vetor inteiro? Aliás, será que eu consigo ordenar de uma forma mais fácil, né? Será que eu consigo combinar essas duas partes de uma forma boa para ter o vetor inteiro ordenado? E essa é justamente a ideia do merge-sort. Ele é um algoritmo bem simples de ordenação, que só tem essas quatro linhas aqui, tá? Então, ele se propõe a ordenar um vetor A da posição início até a posição fim. Então, se início é menor do que fim, quer dizer, né? Tem pelo menos dois elementos ali para eu ordenar, porque se eu estiver falando de um vetor que só tem um elemento ou não tem elemento nenhum, ele já está ordenado. Não tem aí por que tentar mexer nele, certo? Mas se início é estritamente menor do que fim, então a primeira coisa que o algoritmo faz é calcular a posição central ali. No caso desse exemplo que eu estou dando aqui, a posição vai ser 5, né? Esse aqui vai ser o nosso meio. E aí, ele faz duas chamadas recursivas, né? A primeira ele fala, ele faz uma chamada, né? Para, da posição pedindo, né? Para que ele mesmo ordene o vetor A da posição início até a posição meio. E a segunda chamada, ele está pedindo para que seja ordenada a posição meio mais 1 até a posição fim. Agora que essas duas partes estão ordenadas, né? Então, aqui a gente sabe que pela mágica da recursão, essa primeira parte vai voltar ordenada e a segunda parte também vai voltar ordenada. E agora, ele está chamando esse algoritmo combina, que a gente pode acreditar que, né? Eu ainda não apresentei ele para vocês, mas a ideia é que ele vai pegar esses dois pedaços já ordenados, combinar eles, né? De uma forma que tudo fique ordenado. Ok? Então, mesmo sem saber exatamente como combina funciona, a ideia dele é essa. Ele sabe que de início até meio está ordenado, de meio mais 1 até fim está ordenado, e aí ele junta essas duas coisas de forma a deixar tudo ordenado. Então, assim, a ideia do merge sort em si não é tão complicada. Aparentemente, quem está fazendo todo o trabalho aqui é esse combina, né? Porque, afinal de contas, até aqui, nessas três primeiras linhas, a gente não fez nada, só fez duas chamadas recursivas. Então, vamos tentar discutir um pouquinho uma ideia, a gente tem uma ideia boa para combinar esses elementos, né? Porque se a gente for ficar fazendo algo muito custoso, talvez não convence. Então, a ideia do combina é fazer essa combinação dos dois vetorzinhos já ordenados de uma maneira esperta. Como eu já sei que os dois vetores estão ordenados, e eu quero todos esses elementos depois, né? Em um único vetor final, quem vocês acham que vai vir parar na primeira posição desse vetor final? Olha, só pode ser um dentre o primeiro elemento de um dos vetorzinhos já ordenados, né? Ou outro, um desses dois, porque cada um deles tem o menor daquele vetorzinho. Então, se aqui eu tenho o menor elemento desse vetor, vou chamar ele de A. E aqui eu tenho o menor elemento do vetor B. O menor elemento da combinação desses dois só pode ser um desses dois menores, né? Nesse exemplo aqui, em particular, é esse primeiro elemento 1, certo? Uma vez que eu copiei o 1 para o vetor final aqui, eu posso, né? Não preciso mais considerar essa posição aqui do vetor B. Agora, o menor elemento que eu tenho disponível no vetor B é o segundo, né? Porque ele está em ordem. Então, é garantido que o segundo menor elemento do B está ali na posição 2. Entre esse cara e o menor cara do vetor A, bom, nesse exemplo também é o do vetor A. Então, aí aqui de novo, né? A gente não precisa mais considerar essa posição do A. Eu já copiei esse elemento. Então, veja que essa é uma ideia que está... A gente está olhando para cada um dos elementos dos dois vetores menores uma única vez. E assim que eu olho para esses elementos, eu já decido para qual, né? Se ele vai vir parar nessa próxima posição do meu vetor final que eu estou tentando preencher. Ok? Então, o que o combinar faz é justamente isso, tá? Primeiro, ele considera, né? Ele recebe essas três posições, início, meio e fim. E considera que de início até meio já está ordenado e de fim até... Aliás, meio mais um até fim está ordenado, tá? As duas primeiras linhas aqui, a gente está calculando a quantidade desses elementos, tá? Então, N1 vai ser justamente a quantidade de elementos que tem aqui na primeira parte do vetor e N2 vai ser a quantidade de elementos que tem aqui na segunda parte do vetor. No próximo passo aqui, a gente está criando dois vetores auxiliares, B e C, para copiar esses elementos da primeira parte. Então, B vai ter N1 elementos aqui e C vai ter os N2 elementos finais. Por quê? Porque a gente vai mexer nesse vetor A. Eu quero... É ele que eu quero ordenar, eu recebi nele os elementos que eu vou ordenar e eu vou devolver nele mesmo os elementos ordenados. Então, vai facilitar bastante e é quase que... É bem difícil fazer isso sem esses vetores auxiliares, tá? Então, a gente está copiando aqui nos vetores auxiliares basicamente porque a gente vai mexer bastante ali no A. Então, até agora só foi feita uma certa inicialização ali, né? Dos vetores. O trabalho realmente está sendo feito nessa parte aqui do código. Então, a gente vai ter essas variáveis I e J. Elas vão percorrer os vetores B e C, tá? Então, inicialmente I está na primeira posição de B e J está na primeira posição de C. K vai ser a variável que vai me ajudar a percorrer o vetor A, que é o vetor que eu estou querendo preencher no final, tá? Então, inicialmente K está na posição 1 do vetor A. Ou melhor, né? Ele está na posição início, tá? Eu fiz um desenho aqui meio completo, né? Então, esse aqui seria meu início, esse aqui seria meu fim. Mas o procedimento aqui funciona mesmo se início fosse 4 e fim fosse 7, por exemplo, tá? Então, o importante é ter bem estabelecido ali que eu só vou mexer nessa parte aí do vetor. Então, K inicialmente está com o valor da variável início e nesse exemplo que eu estou dando o valor é 1. E agora, enquanto tem elementos em B e I, tem elementos em C, né? Basicamente é isso que a gente está falando aqui. A gente vai, né? Dentro do laço, eu vou comparar o conteúdo da variável B, do vetor B na posição I com o vetor C na posição J. Dentre os dois, o que for menor é o que vai ser copiado para o vetor A, certo? Então, se B e I for menor do que C e J, eu copio a posição, o elemento que está na posição I de B para a posição K do vetor A. E quando eu faço isso, eu acabei de copiar o elemento de B, então eu incremento só essa variável do I, né? Que é a variável que está cuidando do A do vetor B. De qualquer forma, a gente vai sempre incrementar a variável K porque eu estou sempre colocando alguém na posição K lá do vetor A, certo? Então, nesse exemplo aqui que eu estou dando, a primeira execução, a gente vai comparar o elemento 2 com o elemento 1. O 1 é menor, então é 1 que vai ser copiado para K. K vai ser incrementado e J também vai ser incrementado. E a próxima interação, eu vou comparar o elemento 2 com o elemento 5. 2 é o menor. Então, aqui a gente vai copiar o 2, o K vai vir para K e o I vai ser incrementado. Agora a gente vai comparar 3 com 5, né? A gente vai copiar, então, o 3 para K. K vai ser incrementado e I também vai ser incrementado. Agora a gente vai comparar o 4 com o 5. O 4 é menor, então, o 4 vai ser copiado para K. K vai ser incrementado e I vai ser incrementado. Agora comparando o 5 com o 6, 5 é menor, então, o 5 vai vir para essa posição, o K vai ser incrementado e o J vai ser incrementado também. Agora comparando o 6 com o 9, 6 vai ser incrementado, aliás, 6 vai ser copiado para lá, né? O K vai ser incrementado e o I vai ser incrementado. Agora comparando o 9 com o 12, 9 é o menor, então, o 9 vai ser copiado para K. K é incrementado e o J também é incrementado. Agora comparando o 10 com o 12, 10 é o menor, ele vai vir para K. O K vai ser incrementado e o J também vai ser incrementado. Nesse momento, a gente verifica que a condição do laço em quanto ficou falsa, né? Então, o J é maior do que N2, porque N2 é só 4. Só que ainda tem elementos em B para serem copiados, né? Então, é justamente, né? O fato de uma dessas duas ficar falsa indica para mim, olha, se o I ficou maior do que N1, eu já copiei todos os elementos do B, mas eu ainda tenho elementos lá em C. Então, só para finalizar a coisa aqui, a gente ainda tem outros dois laços, tá? Que vão... Um vai executar só um deles, dependendo de por que que o outro laço inicial parou, certo? No nosso exemplo aqui, o laço parou porque J ficou maior do que N2. Então, ainda é verdade que I é menor ou igual a N1. Enquanto isso acontecer, eu simplesmente vou copiar, então, os elementos restantes do B para o meu vetor A. Então, nesse caso aqui, a gente vai copiar o 12 lá para a posição K, incrementa K, e incrementa I, e agora sim, né, I ficou maior do que N1. E aí, acabou toda a execução aqui do código. E aí, acabou toda a execução aqui do código.